Pessoal, graça e paz. Hoje eu vou comentar com vocês a respeito desse texto. Primeira a Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 até o 17. Será que esse texto ampara a teoria do arrebatamento pré-tribulacionista? Eu poderia usar Daniel, Mateus capítulo 24, Primeira a Coríntios, Segunda a Tessalonicenses, Apocalipse, mas eu vou me atender apenas a esse texto, para você entender um pouco mais acerca dessa passagem. Eu sei que escatologia é um tema que requer uma explicação mais detalhada, mais extensa, mas eu sei que esse vídeo vai ser de grande proveito para você. Nós também teremos um módulo exclusivo sobre escatologia no nosso curso bíblico de teologia não denominacional, do qual eu estou ministrando. Faça sua matrícula. As vagas já estão acabando. Os detalhes, o passo a passo, tudo na descrição desse vídeo. É um curso dividido em módulos. Nós vamos ter um total de sete módulos. Dentro de cada módulo, nós vamos ter sete aulas. Eu vou lançar quatro aulas por mês. Cada uma dessas aulas vai custar apenas R$ 15,00. É muito barato. O material didático digital é de primeiríssima qualidade, tudo por conta do curso. O aluno não paga o material. Nós não cobramos taxa de inscrição. Porém, as vagas são limitadas. Certo? Essa nova turma vai ter início agora. Dia 7 de janeiro de 2019. Vamos lá. Esse texto, ele é usado por pré-tribulacionistas. Às vezes, ele também é usado por mid-tribulacionistas. Mesmos. Ele também é usado por pós-tribulacionistas. Mas nós entendemos que a Bíblia traz apenas uma verdade. Então, eu não posso pegar esse texto e relativizá-lo. Eu tenho que ler o texto e extrair dele a verdade única. Que a passagem quer passar. Vamos lá. Versículo de número 15 diz. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Esse dormem é uma linguagem eufêmica para se referir àqueles que já vieram a óbito. Certo? Eu aprendo também que o apóstolo Paulo não está falando isso dele mesmo. Ele está falando pela palavra do Senhor. Certo? Outra coisa, e essa é super interessante, é que ele diz que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, veja bem, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Por que eu estou enfatizando esse trecho? É porque eu já vi e vejo muitas pessoas dizendo que o apóstolo Paulo esperava o arrebatamento ainda nos seus dias. Então, será que Paulo teve uma inspiração errada, visto que o arrebatamento não ocorreu nos dias dele? Veja o que ele diz. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, ele está usando de hipótese. Ele não está afirmando de forma alguma que ele estaria vivo na segunda vinda de Cristo. Ele não está afirmando isso. Entenda o texto. Ele também não está afirmando que as pessoas que estariam lendo essa carta naquela época estariam todas vivas na ocasião da segunda vinda de Cristo. Ele não está afirmando isso. Ele está dizendo que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor. E aí ele continua. Não precederemos os que dormem. Ou seja, eu entendo que esse arrebatamento, que é o assunto desse pequeno contexto, ocorre depois da primeira ressurreição. Então, para esse arrebatamento acontecer, acontecer antes da grande tribulação, essa primeira ressurreição também tem que acontecer antes da grande tribulação. Isso é questão de lógica. E ele vai enfatizar isso aqui no versículo seguinte. Veja bem. Por quê? Número 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui eu entendo que não será secreto. Veja bem. Alarido. Esse alarido você pode entender como sendo barulho. tal como está ocorrendo aqui. Voz de arcanjo, trombeta de Deus. A respeito dessa trombeta eu já gravei um vídeo, então não vou repetir tudo que eu já disse aqui de novo. Mas não é secreto. Alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. E aí ele enfatiza mais uma vez. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu vejo muitas pessoas fazendo confusão com relação a essa primeira ressurreição. Algumas pessoas dizem assim, olha, mas Lázaro ressuscitou. Aquela foi uma ressurreição. Mas fulano e ciclano ressuscitaram. Aquela foi uma ressurreição. Não. Lázaro foi revivido. Certo? Ele reviveu. Posteriormente ele morreu de novo. Essa ressurreição aqui traga da ressurreição em massa dos justos. Onde os justos não vão morrer jamais. Certo? Claro que a Bíblia, às vezes, traz algumas exceções. Você vai ver que aqui está dizendo que o arrebatamento dos vivos é depois da primeira ressurreição. Mas Enoque foi arrebatado antes da primeira ressurreição. Porém, isso é uma exceção. Nós não podemos pegar uma exceção e colocar ela na condição de regra. Você está conseguindo entender o raciocínio? Não é difícil. Outra coisa. Muitas pessoas dizem que essa vinda ela vai ser observada apenas pelos salvos. E em momento algum o texto diz isso. Você pode ler isso aqui um milhão de vezes. Você não vai ver o texto dizendo isso. que essa vinda é só para os salvos. Só os salvos vão observar. O arrebatamento é só para os salvos. Mas em momento algum a Bíblia ou esse texto aqui em específico vai dizer que essa vinda só poderá ser observada pelos salvos em uma ocasião antes da tribulação. Então, preste atenção. Certo? E ele continua. Agora nós estamos no versículo de número 17 que diz Depois nós, os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor. Veja bem. Depois nós... Olha a hipótese de novo. Os que ficarmos vivos ele não está afirmando que estaria vivo nessa ocasião. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Vou parar por aqui para explicar algo. Eu vejo os pré-tribulacionistas usando esse pequeno trecho para dizer assim Está vendo? Jesus vem nos ares. Ele não pisa na terra. Bom, o texto não diz que ele pisa na terra. Só que dentro dessa lógica o texto também não diz que ele volta para o céu. Ok? E aí a gente precisa entender o contexto. Vamos lá. Você vai ver o contexto. E assim estaremos sempre com o Senhor. Não é isso que a sua Bíblia diz? E assim estaremos sempre com o Senhor. Olha a lógica. Jesus vem. Na ocasião dessa vinda nós temos um novo céu e uma nova terra. Aí eu te pergunto ele deixa o novo céu e a nova terra e volta para o céu ou ele vem para a terra? Ele vem para a terra. E assim estaremos sempre com o Senhor. Onde o Senhor estiver. E onde ele vai estar nessa segunda vinda? Na terra. Na nova terra. Isso é questão de lógica. Outra coisa. A finalidade do arrebatamento não é um escape. A finalidade do arrebatamento arrebatamento é a transformação, é transformar esse corpo carnal, pecador, em um corpo glorificado. Eu poderia falar outras coisas? No curso nós vamos ter uma aula completíssima a respeito do arrebatamento. Aí eu vou usar outros livros, outros textos, outros contextos, e etimologia, e etc. Se inscreva no curso. as vagas já estão acabando. Os detalhes na descrição, ok? Muito obrigado por tudo. Que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Até a próxima.